Bem-vindo a mais um episódio do Contos do Cripto, e aqui você já sabe, a gente fala de blockchain, economia e criptomoeda, e eu já estava com saudade de gravar um tutorial, estava faltando alguma coisa legal para trazer para vocês, e eu estou muito animado de gravar esse tutorial porque o João que está aqui com a gente, ele trabalha numa empresa, ele é um dos fundadores de uma empresa chamada Picnic, que é como se fosse uma corretora que trabalha com blockchain, mas ela trabalha com uma coisa muito interessante chamada Account Abstraction, que é a ideia, ele vai explicar melhor, mas que é essa ideia de facilitar a vida de quem quer investir usando blockchain, mas sem ter que ficar entendendo o criptonês aí, né? Então assim, vamos direto a ponto, o João é um cara que é formado em economia pela UNB, trabalhou um monte na parte de dados do mercado financeiro, depois ele era o cara responsável de growth do Uber Eats, que isso quer dizer que ele era o cara que que queimava toda a verba de marketing do Uber, se encantou por cripto, veio para o mercado de cripto e aí, depois de um tempo, fundou a Picnic. Então, João, a primeira coisa que eu quero te perguntar, explica para a gente o que é a Picnic e o que é esse tal de Account Abstraction. Opa, em primeiro lugar, muito feliz de estar aqui, valeu demais pelo convite, por deixar a gente mostrar o nosso produto. Picnic é basicamente um jeito de comprar cripto e de investir em cripto, mas sem depender de confiar em alguém. Então, é algo que vai ser muito parecido com uma Binance, com o mercado Bitcoin, no sentido de que uma pessoa que sabe usar a internet, que sabe usar um aplicativo, vai conseguir usar, mas a principal diferença é que, em vez da gente, como empresa, ficar com os fundos do cliente e ter uma relação de confiança muito grande. A gente usa DeFi, que são as finanças centralizadas, que é basicamente um mercado financeiro que roda em blockchain, tudo público, tudo transparente, tudo com custódia, sempre do usuário. A gente usa esse tipo de infraestrutura para fazer nossas operações. Então, na Picnic, você pode basicamente comprar tokens, você pode ter investimentos em Ether, então você pode ganhar 7% ao ano em Ether, você pode ter investimento em stablecoins, são moedas pareadas em dólar, então você pode ganhar aí de 5% a 10% ao ano em dólares pela Picnic, sem custódia nenhuma nossa. E a mágica que a gente faz para conseguir chegar aí é usar um negócio chamado account abstraction, como o Estevão falou antes, e que é basicamente um jeito de consertar os comportamentos padrão da blockchain do Ethereum, que tornam muito difícil a experiência do cliente final. Então, por exemplo, se você quiser criar uma conta na blockchain, uma carteira na blockchain, a primeira coisa que você vai ter que fazer é criar uma seed phrase, que é basicamente uma senha de 12 palavras, e quem tem essas 12 palavras controla 100% do dinheiro que está ali. E você pedir para uma pessoa comum fazer isso, acaba que é algo muito diferente da experiência. A usabilidade é muito ruim, né? A usabilidade é muito ruim, e esse é um dos exemplos, assim, você tem essa parte de ter que guardar essas 12 palavras, é uma responsabilidade muito grande, mas tem o tal do gas, que é basicamente uma taxa de computação que você precisa pagar para usar essas redes, aí você precisa de ter uma moeda específica para pagar isso, se você mandar dinheiro errado, você perde ele para sempre, então tem um monte de nuance que torna muito difícil para uma pessoa comum conseguir usar esse tipo de tecnologia. E a Counter Abstraction é um jeito basicamente de remover todas essas nuances e deixar a experiência muito mais parecida com usar um bank, com usar qualquer aplicativo financeiro que você está acostumado. E a Picnic faz basicamente isso, a gente cria contas que são fáceis de usar, mas a gente está usando o DeFi. Legal. Eu gosto muito de falar como exemplo, né? A gente está acostumado a usar o banco, eu consigo sacar dinheiro, transferir dinheiro, eu não quero saber como que o banco por trás gerencia, o dinheiro saiu da minha conta, foi para outra conta, ou se eu entro lá na XP e compro uma ação, eu quero entender o detalhe de qual código que está sendo usado, eu só quero saber, beleza, está seguro? Funciona? É garantido que eu não vou perder meu dinheiro? E aí, em cripto em geral a gente não tem isso, é tudo muito complexo, o que vocês estão fazendo então é simplificar isso para o usuário final que quer usar cripto, mas não quer ter que ficar aprendendo programação para usar, né? Então, João, vamos lá, eu quero usar, é real, eu nunca usei a Picnic, não sei nada, eu vou começar do zero aqui com você. Então, eu vou compartilhar a tela e vamos já direto do tutorial, pode ser? Fechado. Como eu disse, eu nunca botei a mão na Picnic, e aí você vai me guiar agora do zero para a gente ver tudo que está para fazer na Picnic de interessante. Maravilha. Ah, uma coisa que eu acho legal de dizer, né? A Picnic é 100% brasileira, correto? O time é 100% brasileiro. Legal. Pelo menos por enquanto. É, tem. Legal. Não, eu digo, 100% foi fundada no Brasil, os fundadores, o NIS foi tudo por aqui, né? Foi fundada no Brasil, mas a gente tem ambições, estamos bem focados em Brasil agora. Não, 100% brasileira que eu digo, não é que ela só atua no Brasil, ela foi fundada aqui, mas com a expectativa de ser global, né? Perfeitamente, exatamente isso, Estevam. Vamos lá, então. Me guia. Boa. Isso é um landing page, então é basicamente uma explicação de alto nível de como é que funciona o Picnic, umas dúvidas comuns, mas se quiser ir direto para a criação de conta, vai ser ir naquele... Vamos lá. Cria o acesso da sua conta no topo direito. Vou continuar com o meu e-mail aqui para facilitar, né? Maravilha. É o mais fácil. Caramba, foi assim, tipo, cliquei, conta criada, não tive nem muito o que fazer, legal. Exatamente. É legal explicar alguma coisa aqui? Posso pular essa janelinha? Pode pular a janelinha. Se quiser, acho que isso aí é basicamente o saldo que você tem de moedas base para conseguir usar os produtos da Picnic, então para comprar token, etc. Essas são as categorias de investimento que a gente tem. Em cima, acho que ele vai estar te mostrando o lugarzinho da sua conta ali. Legal. Então, se você clicar na sua foto ali, você vai, por exemplo, ver o seu endereço na blockchain. Interessante. Ah, então esse... Embora eu não tenha criado uma carteira, vocês criaram uma carteira para mim. Exatamente. Tem o meu endereço, legal. Por isso que vocês não ficam com... Vocês não estão com a custódia dos meus tokens. Foi criado uma... Embora eu não tenha feito, foi criado uma carteira para mim. Legal. Exatamente. Acho que a primeira coisa é depositar dinheiro. Então, se você for ali em depositar, vai ter uma opção de fazer PIX para o Picnic. Uma experiência super parecida. E acho que o melhor jeito é depositar real tokenizado com PIX. A gente vai usar uma... Esse primeiro aqui, que é o beta. Legal. Exatamente. Então, só clicar em depositar aqui e ir embora, né? Perfeitamente. Legal. Então, preenche os dados. Vamos lá. Perfeitamente. O único detalhe é que o nome completo tem que estar exatamente todos os caracteres certinhos. Maravilha. Esse cadastro normalmente dura um minutinho. Essa análise é feita em um minuto mesmo. É super rápido. Legal. E agora é depositar e é fazer PIX. Tá. Então... E na hora que você faz o depósito, é criada uma stablecoin, que é uma stablecoin que vale um real, chamada BRLA. Então, você vai depositar R$100,00 e você vai receber R$100,00 BRLA. Não tem nenhuma taxa, nada. Então, só vou continuar aqui. Perfeitamente. Ah, inclusive posso fazer por PIX com QR Code. Legal. Exatamente. E se tiver no celular, você faz via copiar código. Vamos fazer agora já. Ao vivasso. Quem sabe faz ao vivo, né? Tem essa. Tá. Já dizia o grande Faustão, né? Nem desclicar no já paguei. Ele já identificou sozinho que o dinheiro tinha caído. Coisa boa. Agora ele tá mandando uma transação pra Polygon pra mintar as stablecoins. Legal. Essa stablecoin, como é que... É uma stablecoin já existente? É uma coisa que vocês fazem como vocês? Como é que funciona essa stable? É uma empresa chamada BRLA. Eles fazem só essa stablecoin. Eles, basicamente, estão fazendo algo muito parecido com o que o SDC faz. Então, eles buscam ser extremamente transparentes. Todo mês eles soltam um relatório de prova de fundos, prova de reserva. E, basicamente, o modelo é... Você deposita 100 reais, eles emitem 100 BRLA. Eles pegam os seus 100 reais e colocam isso pra trabalhar em tesouro direto. E ficam com essa diferença. Então, por isso que eles conseguem oferecer o on and off ramp, que é essa entrada de dinheiro na blockchain e saída de dinheiro na blockchain, sem taxa nenhuma. Porque eles estão ganhando com o investimento do seu dinheiro parado lá. Exatamente. Muito legal. Foda, foda. Deu certo. Então, agora eu vou ir pra minha conta aqui, né? Isso. Tá lá, então, BRLA 100. Então, eu tenho 100 reais aqui pra gente botar pra trabalhar. BRLA 100. Maravilha. Então, aí a gente tem três categorias de produto. A primeira é comprar ativos. Então, é basicamente trocar BRLA por Bitcoin, por Ether, por... Aqui, né? Seria essa categoria aqui. Exatamente. Vamos fazer uma comprinha aqui. Como a gente tá chegando perto do Halving, vamos comprar aí uns Bitcoin. Então, vou aqui em comprar. Ele tá dando uma explicada aqui, né? Então, o que tipo de investimento que eu vou fazer. Você quer falar alguma coisa aqui, né? Eu vi que o ativo é um WBTC, né? Isso. Como a Polygon não vai ter Bitcoin ativo, é um Bitcoin encapsulado pra funcionar na Polygon, né? Então, tem um custodiante, que é o BitGo, que ele fica com os Bitcoins nativos, na rede do Bitcoin, e ele emite Bitcoin lastreado um pra um em outras redes. É como se fosse um stablecoin, igual a gente falou do BRL, só que ele tá fazendo a mesma coisa usando o Bitcoin. Perfeitamente. Isso, né? Exatamente. Ô, João, então, nós vamos ter três categorias pra eu trabalhar aqui, né? Então, uma delas é a compra de criptoativo. Então, eu vou colocar um terço, eu vou colocar 30, 33 reais aqui nessa. Então, vamos lá. Vou aqui em investir, vai me dizendo se eu tô correto, né? Simples assim. Só eu botar o valor que eu quero. Então, vamos lá. 33. Vamos fazer o... 33.33. Agora, ele tá basicamente montando a rota que ele vai fazer, decidindo onde vai ser o swap, etc. Legal. Então, aqui ele tá me dizendo que do dinheiro que eu coloquei, 44 centavos vai ser usado como custo da operação. Deixa eu só entender. Esse custo da operação é o que fica pra piquenique ou é o que é pra pagar taxas de rede? Tudo misturado. Tá. Todas as taxas estão juntas aqui. Todas as taxas de todos os protocolos, tudo que for de taxa vai ser consolidado nessa linha. Cara, você é muito barato. Vamos lá, então. Posso executar? Manda bala. Agora, a gente tá mandando a transação pra Polymer. Normalmente, são uns 30 segundinhos e executa. Legal. Excelente. Aí, ó, fez até festinha pra mim, porque eu sou dono de 33 reais em WBTC. Bom, então, eu tenho agora, sou o feliz proprietário de alguns satoshas aqui na VEGNIC. Perfeitamente. E eu já perdi 19 centavos nesse intervalo. Beleza. Então, aqui ele tá me mostrando o total que eu tenho investido. Cara, muito legal essa questão de usabilidade também de vocês irem ensinando o usuário em todos os passos do caminho. Que é realmente muito, assim, vocês saíram do extremo da usabilidade muito ruim de blockchain pra uma usabilidade realmente muito bem pensada com todos os detalhes. Muito legal isso. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo pelo comentário. A gente se esforça realmente bastante pra entregar a Adify de um jeito fácil, assim. Então, super feliz em ouvir isso. O que mais que eu posso fazer agora aqui? Bom, acho que agora vem a parte mais interessante, que são os investimentos que têm renda, né? Que aí, se subir um pouquinho a tela, ali em cima vai ter um menuzinho, que é investir. E aí vai ter o renda passiva. Essa é a palavra mágica, renda passiva. Todo mundo adora renda passiva. E aí são basicamente protocolos de Adify que a gente selecionou que vão gerar alguma renda em cima dos ativos principais. E a gente disponibiliza isso de um jeito super fácil de acessar. Então, aí a gente tem duas opções de investimento em dólar. uma que paga 4% ao ano, 4,7% ao ano, que é um perfil de risco mais baixo. Se a gente olhar aí, vão ter basicamente duas categorias que a gente classifica os investimentos que é risco. E risco, no caso, é basicamente o risco de DeFi, então, é vulnerabilidade dos contratos inteligentes, se tem algum risco de hack, se é um protocolo novo ou se é um protocolo antigo que já foi, que tem muito dinheiro e já foi super testado. Então, por exemplo, esse que tem risco baixo, a gente está usando o Compound, que é um protocolo que já chegou a ter mais de 10 bilhões de dólares em cima dele e não teve nenhuma vulnerabilidade. Então, a gente considera que é um conjunto de contratos e uma solução já super robusta e com um risco bastante baixo, por isso que a gente classifica desse jeito e paga 4,7% ao ano. A gente tem um produto em dólar também que vai pagar 8% ao ano. Esse a gente classifica que o risco é alto porque é um protocolo novo, tem menos de um ano de resistência, tem alguns milhões de dólares lá só, não chegou nem perto do que o Compound entregou. E a volatilidade é baixa para os dois casos porque é basicamente dólar. Então, não tem expectativas. Só uma coisa para ficar, cara, não é então aqui, por exemplo, quando a gente fala em conservador e arrojado, não é o conceito de quando eu invisto numa ação que a empresa pode subir ou descer. É dólar. O que você fala, então, é que o risco aqui é um protocolo que tem mais tempo e que a gente já sabe que tem muito menos chance de sofrer um problema de hack mesmo, do dinheiro ser roubado, e um protocolo novo que está menos testado, então o risco é um pouco maior. Não é o risco da ação, é o risco da blockchain. Exatamente. Esse risco de preço a gente chama ele de volatilidade. Então, dólar e euro, por exemplo, a gente fala que o risco de preço é baixo e as criptomoedas que são MATIC e ETH, a gente fala que o risco é alto, é a flutação de preço, etc. Porque são tokens, principalmente quando a gente fala de MATIC e ETH, são tokens nativos de blockchain e aí eles vão ter muito mais volatilidade do que o dólar que é uma moeda muito mais consolidada. Legal. Perfeitamente. E aí, o que você acha que eu devo brincar? Que eu sou um cara mais do risco. Afinal de contas, eu tenho bastante dinheiro investido em cripto, não é à toa, né? Acho que aí para comemorar o Halvin, a gente pode ir aí no comboio pegar um Ether para ver se surfa junto essa... Vamos lá, então. Então, eu entro aqui. Por curiosidade, isso aí é um investimento super complexo, na real. É uma liquidity pool de Ether e Staked Ether. Então, são dois ativos diferentes. A gente vai pegar esses dois ativos, vai criar uma liquidity pool que é basicamente um jeito de prover liquidez para o mercado. Então, você sempre vai estar trocando Ether por Staked Ether e Staked Ether por Ether. você vai atuar como market maker e você vai ser remunerado por isso. Então, essa é a fonte da rentabilidade aqui. Cara, que legal. Eu já estudei sobre tudo isso que você falou, né? Mas, eu nunca tive coragem de eu mesmo ir lá e montar uma pool de liquidez. Então, no fim das contas, basicamente, o que vocês estão fazendo é tirar toda a complexidade de criar e eu estou só investindo e está sendo criado ou estou sendo... Essa liquidity pool é uma pool de liquidez da piquenique ou cada vez que alguém entra está sendo criado uma pool diferente? Essa pool de liquidez não é da piquenique. A piquenique não... Nenhum desses investimentos fica com a piquenique. A piquenique só prover a estrutura de carteira, mas os investimentos em si, a renda, a gente sempre vai usar protocolos de DeFi que já existem para isso. Esse produto, especificamente, a gente usa a gama. A gama... Está aqui embaixo, né? Provedor, gama. Gama e QuickSwap V3. Então, você vai... É um produto super complexo a gama porque usa o Uniswap V3 que é um negócio de prover liquidez em certas faixas de preço e a gama gerencia e automatiza isso. Então... Por isso que eu nunca tive coragem de fazer. Eu estudei, entrei na Uniswap, olhei e falei não, eu vou fazer caca. Vamos lá, então. Vou aqui no investir, né? Exatamente. Vamos de novo no nosso 33 e 33. Essa transação é um pouquinho mais complexa, então ela demora mais. Se a gente fosse fazer ela na mão, seriam sete transações. Caramba! Sete transações e foi super rápido. Poxa! Conta um pouco o que são essas transações. Só para quem está assistindo aqui entender tudo que a pessoa poupou de trabalho por simplesmente apertar esse botão. Então, o ativo que a gente tem é BRLA. Então, as primeiras duas transações é basicamente trocar BRLA por Ether e BRLA por Staked Ether. Uma vez que você trocou os dois, você precisa permitir que a pool de liquidez use cada um dos dois. Então, são duas transações de approve. Já foram quatro. Aí você tem que adicionar liquidez. Então, é a quinta transação. Depois, você tem que dar uma approve na token de liquidez para fazer o staking para ganhar recompensas adicionais. E depois, você tem que fazer o stake. Então, sete transações no total. E eu fiz tudo isso apertando um botão. Exatamente. Muito legal, cara. Bom, então, já subiu. Já está lá. Eu tenho dinheiro numa pool de liquidez aqui. Então, agora, eu já tenho dois pedaços do meu investimento feito. Vamos ver aqui, então, o que é a terceira coisa que eu posso fazer hoje dentro da Big Nip. E se, por curiosidade, se quiser um histórico de transações, a gente consegue ver essa transação na blockchain. Muito legal. Já vamos ver aqui, então. Então, essa aqui é a minha transação. A primeira, né? Perfeitamente. Depositei reais e foi convertido para a BRA. Meu investimento em Bitcoin aqui e o meu investimento... E aqui eu posso ver os detalhes também, né? Perfeitamente. vamos ver os detalhes da transação. Então, é exatamente tudo aqui que eu fiz. E eu posso, inclusive, ir na blockchain, então. Como ele está mostrando aqui, eu posso ir lá na blockchain e ver. Exatamente. Vamos olhar, então, já. Vamos lá na blockchain e ver como é que ficou isso aqui. Que legal. Quer dizer, esse é o account abstraction. Quer dizer, a pessoa não precisa entender tudo isso aqui que está acontecendo. Mas se ela quiser, ela está aqui, ela consegue ir ver o que rolou por baixo do capô, né? Exatamente. Ela consegue verificar que o que acontece é o que a gente fala que acontece. Não precisa confiar na gente. Então, essas transações, essa linha aí de tokens transfer, são todas as mudanças de token que aconteceram. Então, aconteceram swaps, se descer a lista vai ter a operação de adicionar liquidez, que é essa, é a última ou penúltima linha e depois, por último, tem a operação de fazer staking da pool de liquidez para ganhar essa compensação. tudo isso com os meus 33 reais. Tudo isso para pegar 33 reais e botar lá. Legal, cara, e fantástico. É realmente muito bonito de ver isso, quer dizer, antes eu teria que ter feito manualmente todas essas transações aqui, eu cliquei em um botão, tudo isso foi feito por mim. Vamos lá, então, o que mais que eu posso fazer? Tem mais duas coisas que dá para fazer, Estevão. A gente pode investir em cestas, que é basicamente você pega um tema de ativos e replica esse tema em uma única transação, que foi o que a gente começou fazendo, inclusive, por isso chama piquenique, porque tem essa brincadeira com cestas. Ah, que legal! E tem a opção também de fazer trocas, então dá para trocar, por exemplo, BRLA por euro, trocar BRLA por USDC. Curiosidade que trocar por euro, por exemplo, hoje o jeito mais barato de mandar dinheiro do Brasil para a Europa é BRLA e EURÊ, que é um stablecoin de euro. Então, você faz on and off ramp no Brasil, que é basicamente mandar dinheiro da sua conta bancária para a cripto, e você consegue fazer a mesma coisa na Europa sem taxa. Então, você consegue fazer essa operação de ponta a ponta com taxa de 0,3%, 0,5% custo total. Rapaz, isso é muito interessante. E como que você faz a descida, o off ramp na Europa? Qualquer banco? Tem um banco específico? Qualquer banco. A única restrição é que você vai precisar provar moradia na Europa. Mas eu poderia, eu preciso descer para uma conta do Estevam ou eu posso descer para qualquer conta? Você pode descer para qualquer conta. Ah, então aí, quer dizer, se eu quiser mandar um dinheiro, então, para um amigo na Europa, eu posso subir aqui, transferir para o euro e aí depois mandar descer para a conta de alguém que eu quero descer lá. Talvez tenha um passo intermediário que você precise mandar para uma conta sua de cripto, a sua conta da Monério e da sua conta da Monério você pode mandar para qualquer conta. Legal. Muito legal. Bom, vamos ver essas cestas de cripto, então, como é que funciona? Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi pelo que eu bati o olho aqui. Seria mais ou menos como um fundo. Eu escolheria fundos diferentes de investimento, correto? Perfeitamente. Um fundo mais passivo, uma coisa que a ideia é comprar e deixar. Quase como um ETF. Exatamente. E me explica uma coisa que eu quero entender. O que é esse arroba Cassio DeFi? É o criador do fundo. Então, a gente fez uma parceria com o Cassio, ele criou esses quatro produtos e a gente basicamente distribui esses produtos via piquenique. e isso só para saber, então, no futuro vocês têm a ideia então de trazer mais pessoas para que elas criem os fundos delas e aí eu posso, por exemplo, eu poderia ter um fundo do Contos do Cripto e aí eu divulgaria aqui, gente, vai lá e coloca dinheiro no, investe lá no fundo que eu criei. Exatamente essa ideia. Eu não pretendo fazer isso porque aqui a gente não recomenda investimento nenhum, mas é legal saber que eu posso se eu quiser um dia. Legal. Gostei dos nomes, inclusive, né? Sente aqui, sente queimar. Legal. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Você consegue explicar rapidinho? Esse aqui só stable, pelo que eu entendi, são várias stable coins, né? Isso. Vamos passar aqui rapidão para a galera ver quais são. Então, esse aqui a gente tem, foi criado pelo Cassio. Então, eu estou colocando dinheiro então em USDC, e euro. É basicamente isso. Exatamente. Aí aqui são as alocações desse fundo. São dois tipos de USDC e um tipo de euro. Legal. Vamos ver então o que mais que a gente tem. O que seria esse fio de burn aqui? Esse já é um pouquinho mais complexo. O que seria esses aqui então? Esse daqui é um apulho de liquidez também? Essa é um apulho de liquidez de Bitcoin com dólar, que já é um ativo bem mais complexo, tem o tal da perda impermanente no meio. É uma especificação muito específica. Por isso que a gente nem oferece ainda esse tipo de produto na página principal. O único jeito de comprar esses produtos com mais risco, etc., são via as cestas. No momento. legal. Que esse aqui é inclusive importante que você entenda um pouco mais os riscos de colocar, por exemplo, de você estar trabalhando com perda permanente. Exatamente. Porque a rentabilidade, a PY, é alto, mas você tem um risco de preço bem grande. Basicamente, qualquer situação de preço. Quando o preço do Bitcoin muda em relação ao preço do dólar, que era um apulho de Bitcoin e dólar, você perde dinheiro. Sempre que isso acontece. essa é a regra. Então, quando os ativos são estáveis, se você tem um apulho de dólar com dólar, é super tranquilo. Você não vai ter perda permanente nem nada. Mas quando você tem situações muito grandes de um preço com outro preço, como vai ser a expectativa do Bitcoin com dólar, aí é um ativo que o risco de preço fica muito alto. É, você perde no caso se você tirar antes da volta. Essa é a história. Galera, super recomendo quem tiver interesse estudar o que é a perda impermanente, porque é um conceito super interessante de entender, mas reforce um pouco do nosso escopo hoje. E aí, o último aqui, anotei mais dois, o Classic Rodler. Esse Classic Rodler, para quem não conhece Rodler, é quem gosta de ter cripto guardada, né? Esses são pares mais correlacionados. Então, vai ser Bitcoin com Ether e aí, vai ter o Ether com Ether, basicamente, esse que é super tranquilo. Legal. Tem menos volatilidade entre os pares, então você tem menos perda impermanente, né? Perfeitamente. Legal. E aí, vamos olhar com a nossa última cesta aqui, que é Out Power, são os tokens alternativos, né? Exatamente. Legal. Aí, a gente tem aqui, então, o Ethereum é envelopado com o Link, também, todas as pools aqui, esses primeiros, né? Exatamente. Legal. Gnosis com o Matik, outra também com o Ethereum e o Matik, legal. E também, tokens aqui, além das pools, também, os tokens, até para dar uma estabilizada, né? Para não ficar tudo ilegal, em pools. Bom, vamos ver o que eu vou pegar aqui. eu vou nessa Classic Rodler, que já está bastante na ativa, mas com menos risco de perda impermanente. Maravilha. Vamos lá, então. Só uma recomendação, se quiser deixar uns R$5,00 para a gente fazer um swap para a Euro, eu acho que seria legal também. Vamos lá, vamos lá. Então, eu vou botar R$25,00 aqui. E aí, eu deixo o restinho para a gente fazer o swap, então. Vamos lá, avançamos aqui. E aí, essa vai ser uma baita transação, assim. Vai ser basicamente aquela transação que a gente olhou antes, mas multiplicado por 4. Ele está realizando todos aqueles passos. Nossa! Exatamente. Essa eu vou até querer ver lá na... É uma insanidade, assim. Eu vou até querer ver na Polygon lá para ver como ficou a quantidade e, cara, tudo isso custou R$36,00 para mim. É a magia do Account Upstraction, é isso aí. Se eu fosse fazer todas essas transações na mão, tranquilamente que esses R$25,00 não pagava nem os custos de rede. A gente ia ter uma live de duas horas e meia, eu acho. Se fosse isso. Esses dias eu fui estender o prazo da minha ENS, o meu domínio lá da rede da Ethereum. E aí eu fui, eu tive que fazer duas coisas, eu tive que converter dólar para Ethereum e depois pagar a ENS. Nessas duas transações eu paguei R$50,00 de taxa. Então, aqui eu paguei R$30,00 por uma sequência, né? Exatamente. Essa eu vou querer ver, vamos lá, então, histórico de transações, essa aqui, então vamos ver os nossos detalhes aqui, vamos ver o recibo na blockchain. Rapaz! Quantas transações históricas? Eu só vou rolar aqui, porque são muitas. Caramba! Olha isso! Era incrível, muito incrível. Vamos lá, então. E aí, qual que é a última que você falou que é legal de eu fazer? Então, o início é fazer o swap de real para euro. E aí, converter ali no cantinho direito. Aqui? Exatamente. E aí, converter BRLA por euro, por exemplo. Então, eu vou, tem que vir aqui, né? BRLA por, seria monérion, né? Exatamente. Legal. Vou mandar colocar tudo que eu tenho, que são todos os meus R$8,34. E legal da gente ter feito com valor pequeno, é porque dá para realmente para a pessoa ver que você não precisa vir aqui com um rio de dinheiro. Quer dizer, eu acabei de fazer quatro investimentos diferentes com R$100. Só continuar. aquele já está inclusive me mostrando, né? Que o meu um, cada BRLA vai virar 0,16 euro, né? E que a taxa da piquenique está aqui 0,008 BRLA. É 0,1%. Legal. É bem baixa mesmo a taxa. Então, legal, 8,34 BRLA vai virar 1,51 euro, né? Exatamente. E, é bom, é sempre bom quando dá coisa, viu? Para a gente ver. A pessoa que estivesse no meu lugar, isso aconteceu com ela, ela tem algum risco? Zero risco. Basicamente, só tentar de novo, assim. Então, o dinheiro continua lá e aí eu vou voltar aqui e fazer o processo todo de novo. Exatamente. Muito bom quando acontece ao vivo que a pessoa fala meu Deus, e agora? A transação falhou, né? Acontece com os melhores de nós. Mas, essa é a vantagem também, acho, de usar blockchain pública e etc. Fica tudo transparente, sabe exatamente o que aconteceu. Vamos também só clicar para a gente ver aqui de novo. Acho que não subiu ainda. Aí, pronto, já está aqui então também a transação. De novo, um monte de transações aqui até chegar. Cara, eu estou muito abismado de como que vocês conseguiram fazer tantas transações com um custo tão baixo, cara. Para quem está acostumado a usar blockchain, eu estou rindo de realmente abismado. Eu fiz uma transação de R$100 e eu paguei R$50 em taxa e aqui os mesmos R$100 custaram menos de R$50 para tudo aquele caminhão de transações. Cara, muito legal. Uma das coisas que também é legal comentar é quando você está investindo em cripto, principalmente nesse momento que a gente está agora, nesse tempo da live aqui eu já perdi R$0,65 só do que eu coloquei lá, principalmente em Bitcoin. Então, se você não entende é legal você estudar ou não, ninguém está recomendando que você faça investimento, mas se você quiser, você entender o suficiente, eu realmente, cara, fiquei apaixonado pela plataforma da Picnic, estou assustadíssimo com essa coisa de tanta transação tão barato. E, cara, tem mais alguma coisa legal para a gente apresentar aqui ou a gente passou por tudo? acho que tirar o dinheiro da plataforma para a sua conta bancária pode ser legal, sim. Vamos lá, então. Deixa eu ver qual que seria o dinheiro mais fácil da gente tirar aqui. Seria o... Vamos desfazer o euro, então? Vamos desfazer o euro, mas acho que a gente vai precisar de pelo menos R$30 para conseguir retirar. Para poder descer? Então, vamos no Bitcoin, então. Então, como é que eu desfaço o meu investimento em Bitcoin aqui? Só clicar no... aceito a minha perda de R$50 eu clico aqui em criptomoeda... Perfeito. E você vai para a página do ativo e ali vai ter um botãozinho de resgatar. Resgatar. Posso clicar em máximo aqui, né? É, acho que é melhor até selecionar o BRLA porque ele já vai direto para o que a gente quer. Legal. Então, beleza, coloquei o valor máximo que eu quero tirar todos os meus R$32 e que eu quero receber ele na minha conta já em real, né? Perfeitamente. Então, avançamos. Executado. Então, voltamos aqui e eu tenho de novo R$33 em BRLA aqui no meu saldo, né? Perfeitamente. E aí, o que eu faço então agora? Depósitos e retiradas no menu superior. aqui. Retirar fontes. E a gente vai usar a primeira opção que é retirar via BRLA. Me explica o que seriam as outras só para eu entender. Então, teria retirar qual que é a diferença do... Ah, tá. A segunda é retirar o SDC. Como que eu tiro o SDC para banco brasileiro? Me explica isso. A gente vai usar um parceiro que é a LoopPay e eles vão fazer a conversão de o SDC para reais. Então, tem uma taxinha de 1% a 2% e você recebe em reais direto na sua conta bancária. E retirar usando chave privada seria se eu quisesse mandar para uma carteira de cripto mesmo, uma metamask da vida. Exatamente. Se você quiser importar a chave privada dessa carteira que a gente está usando do piquenique uma metamask que você consegue fazer. Legal. Então, agora eu vou... eu clicando aqui eu também não vou ter nenhuma taxa. Nenhuma taxa. Exatamente. Legal. Então, vamos tirar tudo. Custo de operação grátis. Continuar. Aí eu tenho que colocar a chave Pix do meu banco, né? Vou selecionar essas duas aí. Ah, tá. Não, é que eu não lembro se eu tenho. Vamos colocar a minha... Ah, tá. Vamos aqui. Vamos lá. Coloquei meu e-mail. Essas duas que ele pegou ali ele reconheceu que eram chave Pix pelos dados da minha conta. É isso? Exatamente. Cara, muito legal. Cara, toda a inteligência deu realmente não ter que ficar. Vocês pensaram em todos os passos da usabilidade para o cliente. Muito legal. A ideia é realmente pegar a DeFi que é um negócio que a gente adora mas que ainda era pelo menos bem inacessível e remover todas as fricções para permitir qualquer pessoa usar. É, uma das coisas que eu achei muito interessante, né? A gente falou dos custos aqui. Eu imagino que os custos são muito baixos porque vocês estão usando a rede da Polygon, né? Exatamente. Diferente de mim que quando eu falei das taxas altas eu estava usando a rede da Ethereum que tem taxas caras vocês estão usando a Polygon que para quem ainda não conhece muito a Polygon é uma chamada camada 2, né? Então ela tem um custo bem menor de uso e por isso que vocês conseguiram ter DeFi com um custo tão baixo, né? Correto? Exatamente. Legal. Cara, estou impressionado assim com tanto a complexidade do que está rodando por trás aqui, né? Como com o tanto de... E eu não estou puxando o saco não eu estou realmente achando interessante assim, até o detalhe simples do sistema ter identificado quais as minhas chaves de Pix sozinho para eu não ter nem que digitar o Pix na hora de fazer a retirada. É realmente impressionante a atenção que vocês deram a todos os detalhes e pronto dinheiro já voltou para a minha conta aí ó meu banco já me avisou aqui que eu recebi uma transferência de exatos R$33,20 cara inacreditável vou deixar aqui meu dinheiro depois inclusive vou subir mais gostei muito da plataforma quer fechar com alguma coisa alguma mensagem uma recomendação para a galera que está assistindo experimentem a plataforma piqueniqueinvestimentos.com acho que é o melhor jeito de se familiarizar com cripto se familiarizar com o Dify esse tipo de tecnologia acho que vai mudar muito a nossa vida acho que infraestrutura financeira infraestrutura de identidade eu sou um grande acredito muito que isso é a fundação para a gente organizar a sociedade então acho que vale muito a pena usar experimentar se familiarizar e se preparar porque está por vir quem quiser entrar em contato comigo sou super disponível a plataforma a gente inclusive vai colocar aqui os links das suas redes aqui embaixo na descrição então quem quiser já pode clicar lá e procurar o João a plataforma que eu mais uso é o Twitter de longe o meu arroba lá é JoãoAVF o arroba da piquenique é usepiqueniquebr então a gente faz spaces lá toda terça-feira então é uma hora que a gente pega por semana para conversar com a comunidade e falar um pouco de algum tema que seja de interesse e super feliz de ter vindo aqui mostrar produtos super feliz você gostou também cara fantástico eu estou impressionado de verdade João então quero te agradecer demais pelo seu tempo de ter vindo de ter vindo me ensinar a mostrar a plataforma cara parabéns assim é muito bonito de ver a gente está acostumado a ver as empresas de cripto sempre empresas gringas é muito bonito ver uma empresa brasileira com esse nível de capacidade técnica de usabilidade de excelência que vocês têm só vou torcer para vocês crescerem muito mais daqui a pouco terem americanos e europeus e africanos e asiáticos podendo usar toda essa simplicidade que vocês usaram aqui e entrando mais e mais em blockchain e conhecendo mais então além de agradecer o João eu quero agradecer você que está aqui que acompanhou esse tutorial com a gente se tiver algum tutorial alguma coisa que vocês quiserem recomenda aqui nos comentários que a gente vai fazer vai atrás de trazer o tutorial para vocês e até o próximo episódio do Contos do Cripto do Cripto